MÚSICA O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala galerinha, hoje a gente vai iniciar mais um vlog, hoje é Cruzeiro e Náutico, o segundo jogo, jogo de volta, vamos tentar reverter o placar, o Náutico conseguiu fazer 1x0 na gente lá, vamos tentar gravar tudo para vocês, os melhores momentos aí, então deixa um like e se inscreve no nosso canal também, dá uma forcinha para a gente aí. Chegamos 3 horas, mais ou menos umas 3 horas antes do jogo iniciar, não tem quase ninguém aqui galera, a torcida vai chegando aos poucos, eles não acendeu nem as luzes ainda, a minha turminha ali, todo mundo esperançoso para a vitória do Cruzeiro hoje, as placas de publicidade quando é Copa do Brasil é diferente, é bem legal, bem legal mesmo. A Rafaela falou, como é que é amor? O Ronaldo vai ficar aqui em cima? A Rafaela trouxe a informação aí, depois a gente vai cobrar dela, tá? A fonte é a Rafa, ela falou que o Ronaldo vai ficar bem ali em cima ali, que é para mim gravar, viu? A Rafaela! A Rafaela! Nós somos feroz, nós somos feroz Nós somos feroz É a nossa alegria Nada mais interessa Nós queremos a festa Oh, 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 oh. Olha o cão, pelo amor de Deus, o cão. Não faz isso comigo não, mano. Porra, velho. Vai. Vai! Vai! Chuta a bola forte pro gol e todas, mano! Mano, o que que ele vai tirar a rua querendo acolhendido? Galera, final de primeiro tempo. Cruzeiro tá jogando bem, mas tá naquela de errar muito gol. Nicão tá mal, Gilberto tá muito mal. Vamos ver o que o Pepa vai fazer pro segundo tempo. Pra gente conseguir fazer um pouco, a gente precisa de gol, mano. Não adianta a gente jogar bem, né? E o gol não sair. Então, tem que arrumar uma forma do gol sair. O Dourado, infelizmente, não vai poder jogar. Mas tomara que, quem sabe, uma conversa com o Pepa ali no segundo tempo, o Gilberto consegue voltar e fazer o gol, porque tá muito mal. Ele e o Nicão, o Nicão então, Jesus amado. Meu Deus! Mas vamos ver, vamos ver se vai melhorar no segundo tempo. Vamos ver. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL